Bem-vindos ao canal Por Onde Andamos, meu nome é Silene e hoje eu trago para vocês o terceiro passo da série Morar em Portugal em 10 Passos. Parece ser um tema muito óbvio, mas para algumas pessoas não é. Então, no início você tem que começar com uma folha de papel, uma caneta e anotando o que você precisa fazer e indicando as coisas que você já fez. E esse passo é o passo de documento, de passaporte. Muitas pessoas não sabem que para alguns países necessita passaporte e para outros países não há essa necessidade. O passaporte é um documento que vai identificar o viajante em outro país. Alguns países não exigem o passaporte, como países que fazem parte do Mercosul. Eu sempre gostei de usar o meu passaporte, mesmo em países que não havia necessidade, que apenas com o LG válido você conseguiria entrar. Eu vou até contar para vocês um fato. Teve uma viagem que nós estávamos no Porto de Santos e não havia necessidade de passaporte e eu estava com o meu passaporte. O Márcio não quis levar o passaporte dele. E tinha uma fila enorme e na fila eles falaram o seguinte. O agente começou a chamar pessoas que tinham o passaporte brasileiro, que era para entrar primeiro, passar na frente, que já poderia despachar as bagagens e já ir a bordo. Aí eu olhei para a cara do Márcio e falei, eu vou e levo as bagagens, depois você vem atrás. E foi assim que eu fiz. Então, eu sempre utilizei o meu passaporte. No caso, para vir para Portugal, você irá precisar de passaporte, passagens, seguro viagem, dinheiro, cartão. Você deve providenciar o seu passaporte, mesmo antes de ter uma data da viagem definida. Porque pode ocorrer atrasos, pode ocorrer algum contratempo aí no caminho. E se você não sabe como fazer esse pedido, saiba que é algo muito simples, muito fácil. Muitas pessoas no Brasil contratam despachante para fazer esse tipo de serviço. Assim como algumas pessoas, quando chegam aqui em Portugal, também contratam tipos de serviços, como tirar o NIF, como providenciar os documentos mais simples. Então, eu já conheci pessoas no Brasil que iriam pagar despachante para poder tirar o passaporte. Eu cheguei no meu trabalho uma vez e eu vi um comentário, uma pessoa falando que ia pagar, acho que era 150 reais, para um despachante para fazer o passaporte. Aí eu falei, não, você pode fazer tudo isso sozinha. Inclusive, eu já renovei o meu e sem problema algum, basta você entrar no site da Polícia Federal. Hoje, o valor está em torno de 257 reais. É só você entrar no site www.pf.gov.br e acessar o link onde tem a foto do passaporte. É um site bem intuitivo, bem fácil. Depois que você preencher tudo, vai gerar uma guia, que é a GRU. Você faz o pagamento, você vai ter um protocolo e aí você agenda o dia que você tem que ir no posto presencial. Quando você for agendar, é bom você agendar no posto mais próximo da sua casa. No meu caso, eu agendei no posto que tinha a vaga mais próxima. Você só irá no posto duas vezes. O dia da entrevista, que você vai levar os documentos e depois a segunda vez para ir retirar. Tem que ser presencial e com o documento original. No meu caso, eu tive uma divergência entre dois documentos, mas mesmo assim eu consegui renovar. Por quê? Porque a certidão de casamento e o documento de identidade tem que ser igual, tem que ter os mesmos sobrenomes. Um documento de identidade, eles informaram para mim, lá no posto da Polícia Federal, que ele só tem validade de um ano se ele não tiver condizente com a certidão de casamento. No meu caso, ainda faltava 30 dias para completar um ano. Então, eu ainda não havia necessidade de alterar o meu documento de identidade. Como demorou 15 dias para chegar, eu pude retirar o meu passaporte com o documento de identidade, porque tem que ser um documento com foto. Se tivesse demorado 30 dias ou um pouquinho mais, eu já não poderia retirar o meu passaporte com aquele documento de identidade. Eu deveria fazer outro documento. Então, precisa se atentar a isso. E a justiça eleitoral também. Porque tem muitas pessoas que deixam de votar e não fazem um acerto na justiça eleitoral. Tem que pagar a multa, tem que gerir aquele protocolo onde diz que você está em dia. Parece que, ultimamente, eles já consultam tudo pelo site. Você não precisa levar esse documento comprovando que você está em dia. Precisa estar em dia com a junta militar também. Porém, não há necessidade de levar fotos. A foto é tirada lá. Agora, só precisa levar fotos crianças com menos de 3 anos. Irei deixar o link na descrição desse vídeo da Polícia Federal para que você possa entrar no site e verificar que é muito simples, que é muito fácil você fazer o seu passaporte. Espero ter contribuído com mais um passo. E não perca o próximo, que será a compra das passagens aéreas. E se você gostou, já deixe o seu like. Se não é inscrito, já se inscreva no canal. Que o número de inscritos está crescendo e está me ajudando muito. Fiquem bem e... Beijinhos!